Oi turma, eu sou a professora Nádia Helena, professora de Educação Física, e o assunto que hoje nós vamos trabalhar, com certeza vocês vão gostar muito, e devem estar utilizando bastante em casa, que são sobre os jogos eletrônicos. Os jogos eletrônicos, a história dele começa desde 1970, e esses jogos, eles interessam jogadores de todas as idades. Vamos lembrar os primeiros videogames e sua evolução. Nós temos o telejogo, Atari, Odyssey, Mega Drive, o Nintendo, o Game Boy e outros. Nesse link aí do lado, vocês podem ir lá pesquisar e ver mais sobre esses jogos. Esses jogos, eles estão evoluindo o tempo todo, aperfeiçoando os seus gráficos, a sua memória, o suporte. Exemplo disso, nós temos hoje o Playstation 2, Xbox 360, o GameCube, o Playstation 5 e Nintendo Wii. Esses jogos levam adultos e crianças ao mundo da diversão eletrônica. Vocês veem que há uma evolução o tempo inteiro dos jogos. Cada vez esses jogos são mais reais. Eles fazem parte dos jogos eletrônicos do mundo milionário desse mercado do entretenimento. Eles concorrem junto com a indústria do cinema, de Hollywood, em faturamento, em efeitos especiais e gasto com publicidade. Há um mundo milionário por trás dos jogos eletrônicos. Quem faz os jogos, cada vez eles criam softwares mais avançados, mais reais. Devido à concorrência entre as empresas que lidam com esses jogos eletrônicos, eles obrigam os profissionais da área a criar jogos cada vez mais sofisticados, reais e violentos. E segundo os estudos, esses jogos, eles influenciam os usuários a associar a violência com o que mostram nos games com algo normal na vida real. Então, quando a gente joga esses tipos de jogos, a gente tem que ter esse cuidado de saber que é só um jogo, não é real. A vida real é diferente, não existe toda essa violência. Então, tem que prestar atenção. Esses jogos, eles estimulam o quê? O aprendizado, a coordenação motora, ajuda você a aprender novos idiomas, mas a violência ligada a eles, ela continua sendo um ponto polêmico. Vocês veem que os jogos eletrônicos, eles nos ajudam. Há um desenvolvimento de coordenação, você aprende até outros idiomas. Em inglês, vem muitas palavras em inglês e você consegue aprender. Mas um ponto que acaba sendo um ponto negativo até é essa questão da violência e a pessoa não saber separar o real do virtual. Então, você tem que ter esse cuidado quando você joga esse tipo de jogo, ok? Agora, eu vou fazer algumas perguntas para você. Você acha que os jogos eletrônicos influenciam na qualidade da vida das pessoas? Os jogos eletrônicos fazem com que as pessoas fiquem mais acomodadas? Você já deixou de jogar para fazer alguma atividade física? Muito bem. Por conta disso, depois você responde e aí o que acontece? Vem a questão do sedentarismo. O que é o sedentarismo? Ele acontece quando uma pessoa, ela gasta poucas calorias diárias com atividades físicas e atividades físicas de lazer. E, geralmente, a tecnologia nos traz essa facilidade. O comodismo, a preguiça, a praticidade e o que implica cada vez menos movimento. Então, quando você não faz nada, que você só fica jogando horas e horas no sofá, na cama e não faz nada, nenhuma atividade, acaba você sendo uma pessoa sedentária e isso lhe prejudicando. Então, hoje, há um estudo mundialmente que ele fala que a taxa de obesidade infantil triplicou nas últimas três décadas. E isso se deve principalmente ao quê? Essa explosão tecnológica. Os jovens, eles passaram a ocupar a maior parte do seu tempo livre em jogos eletrônicos, televisão e em mídias sociais, deixando de lado a atividade física. Então, você vê que, hoje, há uma explosão de crianças obesas. No nosso estado mesmo, há um número grande de pessoas obesas. Há um estudo mostrando que nós estamos no ranking lá em cima de pessoas com obesidade. E a gente tem que ter esse cuidado por causa dessa falta de atividade física. Mas, em contrapartida, o que aconteceu? Com essa tendência do ecológico, do biologicamente correto, as pessoas entraram em uma fase de lutar contra isso, contra esses maus hábitos. Onde a alimentação saudável entrou, o zero açúcar, a redução das gorduras, os incentivos aos exercícios passaram a ser mais valorizados pela população mundial. Então, já mudou um pouco. As pessoas têm buscado melhorar essa questão de fazer uma atividade. A gente vê, aqui na nossa cidade, nós temos pistas de caminhada, a gente vê muitas famílias, crianças. Então, as pessoas têm buscado melhorar esse lado por conta do avanço tecnológico, do muito tempo de ficar parado, para mudar essa situação. O que acontece? Só que os jogos eletrônicos, nesse mundo, nesse mercado capitalista, o mercado dos games, ele não ficou parado. Ele também não entrou, ele começou a reagir a isso também. O mundo capitalista é assim. E aí, o que ele fez? A população, entrando nessa vibe, eles também criaram novos jogos para que, com sensor de movimento, os jogadores pudessem fazer com que eles se movimentem. Então, já criou outra gama de jogos eletrônicos, esses consensores, que é muito interessante já para ajudar essa questão do sedentarismo. Agora, vamos à nossa atividade. Vamos ver o que vocês aprenderam sobre os jogos eletrônicos hoje. A primeira pergunta é, quais os pontos positivos e os pontos negativos dos jogos eletrônicos? Quais as consequências do sedentarismo para a saúde das pessoas? Dê exemplos de jogos eletrônicos de raciocínio lógico e jogos eletrônicos de interação coletiva e interpessoal. Pensou? Agora, vamos ver se você respondeu certo. Os pontos positivos dos jogos eletrônicos. Eles ajudam a estimular o aprendizado de novos idiomas, a coordenação motora. Agora, os pontos negativos. Ele é essa questão da associação da violência dos jogos com a vida real e a falta de atividade física. Já, quais os problemas de saúde na questão do sedentarismo? Ele pode trazer obesidade, a pressão alta, doenças cardíacas, dores articulares, cansaço, a má postura. E essas são uma das consequências da questão do sedentarismo. E os jogos eletrônicos que vocês conhecem? Tem o Clash of Clans, tem o Minecraft, que esse vocês já conhecem bem. São jogos que vocês interagem junto com o jogo eletrônico. Essa é a nossa aula de hoje, que ela falou sobre os jogos eletrônicos. Mas tem mais coisas lá na nossa plataforma, mais atividades para vocês conhecerem aqueles jogos antigos, como eles eram, que vocês não devem ter visto. E aí vocês aprenderem mais um pouco. Eu espero vocês na próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho